Vou caminhando para o mar linda cidade Aonde Cristo foi preparar para mim Nesta cidade todas as ruas são de ouro No meio dela existe um grande jardim Cidade linda é a nova Jerusalém Aonde Cristo foi preparar para mim E se tu queres ir morar ali também Aceita Cristo e vamos viajar para mim Quando João contemplou esta cidade Viu um coral de anjos a louvar Cantando glória e aleluia ao Cordeiro Aquele que na cruz morreu para nos salvar Cidade linda é a nova Jerusalém Aonde Cristo foi preparar para mim E se tu queres ir morar ali também Aceita Cristo e vamos viajar para mim Nesta cidade onde as ruas são de ouro Verei a face de Jesus sempre a brilhar Também verei os que guardaram seu tesouro Nesta cidade onde Jesus foi preparar Cidade linda é a nova Jerusalém Aonde Cristo foi preparar para mim E se tu queres ir morar ali também Aceita Cristo e vamos viajar para mim Música Música Tchau, tchau.